Beijinho. Olha só que milagre. Não sabe pra quem? Eu sei pra quem. Eu sei. E de volta, qual é a pena da pena? Aqui é o Minhote. Aqui é a Luciene. E aí, Luciene, o que que vimos? Nem lembro o nome do filme, né? Rapaz, eu esqueci o nome do filme. É tudo que aprendemos juntos? Tudo que aprendemos juntos. Meu, gente, eu não esqueci, não. Filme brasileiro com o Lázaro Ramos, mas não é comédia idiota. Tá, é um filme dramático. Tá, é um filme que eu achei bem interessante. Retrata a história de um músico que tá tentando entrar numa grande orquestra. Pelo nervosismo, não consegue, né? E aí... Começa assim, né? É, esse é o comecinho. Sabe o que que me lembrou esse filme, Minhote? Eu não sei se você vai concordar. Mudança de hábito 2. Mudança na hora. Quando eu vi, eu falei, é mudança de hábito. Só que... Brasileira. Brasileira e sério. E sério. Não é uma comédia. Porque a mudança de hábito é uma comédia, né? Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de música clássica. Gosto muito de... Eu nasci com música clássica. Minhote também, é. Cresceu com isso. Então, assim, eu gosto muito de Mozart, de Bach, de Beethoven. Quem não gosta de música clássica, eu acho que nem vale a pena. Porque o filme jura em torno disso daí, né? Jura em torno da música clássica. É, porque tem gente que se incomoda, né? Que nem gosta. Se incomoda só em tocar uma música clássica. Uma vez eu toquei no Vale a Pena, uma música clássica. O cara falou, tira essa música daí. Sério, há muito tempo atrás. É, infelizmente... Tá muito de fundo. Mas, infelizmente, gente, é gosto, é uma questão de opinião, de gosto. Tem gente que gosta de rock, tem gente... Eu gosto de rock e gosto de música clássica. Tem gente que gosta de rock e odeia música clássica. E vice-versa, eu gosto de música clássica e odeia rock. Não tem como você agradar todo mundo. Você vai botar um clássico e vai desagradar algum. Você vai botar um rock e não vai desagradar outros. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo. Esse é fato. O filme é realmente pra quem gosta de clássico. Quem gosta de história, mas não se incomoda com a música clássica, também vale a pena ver. Agora, quem não gosta e quem se incomoda de ouvir música clássica, aí fica difícil, né, Miote? Isso. Assim, é um cara que ele chegou em São Paulo. Ele não mora em São Paulo. Ele foi pra lá pra tentar entrar na Orquestra Sinfônica Nacional. Só que ele tem esse nervosismo no começo. E aí, um amigo dele, que ele tem um quarteto, indica ele pra ir dar aula numa favela. Numa escola numa favela. E que ele não aceita, viu? Ele não aceita no começo, mas depois... Mesmo estando, ó, super quebrado. Mas depois ele vê que o problema é grande com a grana, então ele acaba indo. E começa a desenvolver aí, porque ele mostra... É que nem falou, negócio de hábito. Aqueles alunos estão nem aí pra nada. E ele começa a dar um jeito, transformar aqueles alunos em alguma coisa. E aí vai rolando vários conflitos entre os personagens, de um lado, de outro. O filme é muito interessante, né, porque pegou, que nem mudança de hábito, essa parte da comédia lá e botou na parte séria daqui, na realidade brasileira. Porque esse negócio das favelas é aquilo mesmo que tá mostrando o filme. E aí, Miote, vale a pena? Com certeza. Vale muito a pena. E pra você, vale a pena? Valeu muito a pena, gente. Vale a pena assistir. Pra quem não se incomoda com a música clássica, vale muito a pena. O filme estreia dia 3 de dezembro. E aí, Miote, valeu muito a pena.